Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included na nossa base do verão está chegando e o vácuo chegou né, o vácuo e o verão chegaram aí ó, tá tudo no vácuo de baixo até em cima, né, então agora chega a hora de começar a trabalhar, aqui faltou escada né, por isso que eles estão construindo aqui, porque faltou escada para fazer esses canos aqui, da subida do magma, vamos lá galera, o que eu preciso fazer aqui para a gente dar início nessa brincadeira aqui, primeiramente vamos tirar esse cara daqui né, desmontar e vamos colocar uma escada aqui para continuar tendo acesso a essa parte de baixo e vamos fechar a lateralzinha aqui com blocos aqui, né, igual eu estava fazendo no momento, né, o pessoal me pergunta por que eu não faço né, a limpeza do neutrônio, na lateral né, utilizando foguete e tal, porque galera, não é tão simples assim como parece, tá, tem saves que não funcionam, tá, então não é simplesmente chegar, não vou fazer aqui agora e pode ser que não dê certo, eu acho que tem alguma coisa atrelada ao save, alguma coisa nesse sentido e também tem o detalhe, quando você ativa o debug em algum mapa, ele muda algumas características que são meio que, como é que eu posso dizer, meio que ocultas né, muda algumas características do mapa, ele não só bloqueia as conquistas né, porque quando você ativa o debug, as conquistas ficam, deixa eu mostrar aqui, para quem não sabe né, quando você ativa o debug aqui ó, resumo da colônia, aqui as conquistas aqui, fica um xizinho aqui ó, quando você ativa uma vez no mapa e aí muda algumas características do mapa tá, então, é, mas tem um mod que mantém isso aqui, tá, mesmo ativando o debug, mas esse mod não tira essas características ocultas que eu tô falando, tá, e essas características elas influenciam sim no fato de você conseguir, é, tirar o neutrônio com foguete ou não, tá, tem mapas que dá para tirar, mesmo sem ativar o debug no mapa e tem mapas que não dá, então eu prefiro nem perder tempo, tá, prefiro não perder tempo, deixa do jeito que tá mesmo, não me incomoda, tá, não me incomoda, tem espaço pra caramba, o mapa é gigante, então é por isso que eu não faço e aqui eles já começaram a construção, os bichos estão brabos, vamos lá, então o que que vai acontecer aqui, esse cano aqui, então já nesse ponto aqui a gente já pode fazer a ligação né, esse cano vai ligar aqui, beleza, e esse petróleo vai começar a subir, vai subir, 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 quando chegar aqui ele vai ser dividido em pacotes de 3 quilos pra cada um, 3.3 quilos pra cada um, né, então aqui eu preciso colocar, ih, não construiu aqui ainda, tá, peraí, vamos dar uma prioridade máxima nessas construções aqui ó, eu preciso dessa construção, eu preciso ali em cima eles já construíram, eu preciso dessa construção, e eu preciso que eles entrem aqui e façam esse cabo aqui ó, esqueceram desse aqui, mas qualquer coisa eu dou um clears aqui né, dou um clears aqui pra gente não tomar um susto aqui ó, só pra desconectar aqui, beleza, aí o próximo agora é aqui, subir 10 também, ali em cima já tá tudo certo, mas eles precisam entrar aqui pra construir né, então não tem jeito, vão até colocar uma sub 10 nesse cabo aqui ó, cabo condutivo, sub 10, e aí aqui, esse sensor aqui, ele vai funcionar o que? ok, quando tiver acima de 402, pode ser né, acima de 402, ele abre, então agora ele vai fechar, né, então vamos colocar aqui, colocar aqui, agora a gente vai alterando essas características, mas a princípio, 402 a gente pode deixar por enquanto, ainda mais porque eu preciso esquentar muito isso daqui né, preciso trazer, começar a pingar logo aqui o magma, pra gente dar início a essa brincadeira aqui, então vamos começar a tomar alguns cuidados aqui com a parte lá de baixo, onde vai pingar isso aqui, que é o seguinte, eu preciso preparar a área de entrada desse petróleo, lá tá no shift 3, shift 3, que vai ser o seguinte, vamos continuar subindo aqui os blocos, normal, eita pomba, coloquei subir 10 aqui, aqui não era a intenção, eu subi 10, pode mudar pra subir normal aqui, vai faltar um bloquinho aqui né, tá bom, então aqui é o meio, certo, então a partir desse ponto aqui, vamos escavar dois blocos, certo, deixa eu já isolar esse magma né, pra caso aconteça algum acidente, já deixa ele isoladinho já, pra gente ver isso com calma depois, beleza, desceu dois blocos, aí depois que desceu dois blocos, eu vou querer que, eu vou trazer pro lado esquerdo, então eu vou quebrar aqui, um, dois, três de altura, é, aqui também, porque aqui eu vou ter que pôr uma porta né, de pressão, pra segurar essa pressão, isso, fecha aí meu filho, não dá esse vacilo não, vai que escorre alguma coisa errada lá de cima né, inclusive vamos até fazer uma barreirinha aqui ó, pra não arriscar, porque pode ser que pingue uma nafta, um petróleo bruto, tudo pode acontecer, vamos lá em cima, shift 4, tá, construíram ali, beleza, agora o bloquinho de alumínio aqui, eles vão ter que entrar, então eu só posso pôr esse aqui por último, aí boa, aqui tem que ter uma porta né, pra isolar a pressão, dessa forma, e aí aqui vai ter o espaço pra uma bomba, e um sensor, dessa forma, eles conseguem acessar por aqui, aqui como eu vou fechar tudo e tem três blocos de altura aqui, eu não preciso pôr portas nessa parte de baixo, vou continuar isolando aqui pra manter o padrão, aí beleza, acabou ficando um alumínio aqui né, vou coletar ele, certo, aqui quando começar a pingar o magma, ele já vai começar a trocar a temperatura aqui com alumínio, certinho, certinho, pra lá em trocar a temperatura, o João veio me questionar, né, o João Lourenço, nosso membro aí, veio me questionar a respeito do, do, se o painel de condução, se ele não serviria pra ficar no local, aonde gela a comida, né, e aí o questionamento dele é muito válido né, porque faz todo sentido né, é, passar aqui por cima, só que é o seguinte, o painel de condução, ele troca a temperatura, pelo que eu entendi, eu não testei tá, pelo que eu entendi, somente com o, estruturas, né, mas aí me veio, um, veio um tuín na mente aqui né, veio um, um lampejo aqui na minha mente aqui, é, que, detritos né, entulho, qualquer coisa que esteja em cima de um bloco, troca a temperatura com esse bloco, então, independente do painel de condução ou não, se a gente resfriar esse bloco que tá embaixo aqui, nem precisa do cloro aqui, da atmosfera estéreo que seja aqui, nem, nem tem necessidade, e eu nem, nunca parei pra me atentar pra esse detalhe, né, até que, é, essa informação já é antiga, de que os blocos trocam temperatura, é, com o que tá em cima dele, né, seja uma estrutura, seja entulho, seja o que for, eles trocam temperaturas, pode ver, por exemplo, se a gente pegar um local onde tem magma e blocos adiabáticos, é, vocês vão reparar que aonde tem entulho, aqueceu muito mais rápido do que aonde não tem entulho, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui, é, absalito não serve como exemplo, porque ele não transfere nada de temperatura, né, ó, mas aqui, por exemplo, ó, tem esse pouquinho aqui de lixo radioativo em cima, né, esse lixo radioativo aqui, ele tá, ele trocou temperatura com esse bloco adiabático aqui, pode ver que esse bloco tá a 184, mas os outros dois estão a 154 e 151, porque ele tá trocando temperatura constantemente com o que está em cima dele, e pode ser uma estrutura, pode ser líquido, pode ser outro bloco, tá, então, é, não precisa do cloro, né, simples assim, não precisaria aqui do, do, do cloro aqui dentro, então, eu não vou mexer nisso aqui, porque já tá funcionando, né, mas o que que eu poderia fazer, eu poderia trocar esses dois blocos aqui por dois blocos de alumínio que tem alta condutividade, né, e passar esse cano radiador por dentro desses dois blocos aqui embaixo, isso vai fazer com que a temperatura que tá no, 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 no etanol aqui, transfira para os blocos, e os blocos transfiram, é, a temperatura pra comida que tá caindo em cima, e eu posso remover esse cloro daqui, que não vai ter problema, porque o, o, o vácuo, ele conta como atmosfera estéreo, então, não faz sentido realmente utilizar algum gás aqui, é só resfriar o bloco onde tá o material em cima, que ele vai trocar a temperatura, quanto mais frio o bloco tiver, mais rápido vai ser a troca de temperatura, né, mas aí, como eu falei, eu não vou mexer aqui, porque já tá certo, nem time que tá ganhando, não se mexe, mas já fica a informação para as próximas bases já, bom, vamos lá, vamos voltar para o que interessa aqui, que você não pode focar errado, que no episódio passado eu foquei errado, e já deu ruim, né, perdi um tempão, aqui é sub-10 aqui, para construir isso aqui, para a gente começar a dar a entrada desse material, eu podia colocar mais uma automação aqui, mas pior que agora eu já fechei, né, eu acho que é melhor eu aquecer primeiro, porque eu preciso de petróleo aqui em cima, eu preciso deixar entrar alguma pequena quantidade aqui de material, e depois eu dou o plio de novo, vamos conectar aqui, cadê, já tem petróleo subindo? Deveria ter, acho que eu já posso conectar, ah, já tá vindo petróleo, já posso conectar esse cabo, esse cano aqui, né, aí, já posso conectar para subir o petróleo, e a gente vai ficar de olho lá, que eu preciso de um pouquinho de petróleo já naquele lugar, já fizeram aqui, aqui vai uma bomba de líquido, certo, um cano, que eu não sei exatamente aonde que eu vou fazer, mas provavelmente ele vai ficar nessa posição aqui, ó, provavelmente ele vai ficar nessa posição aqui, não, aqui sobe o magma, né, é, aqui é o magma, ele vai ficar aqui, ó, aqui, ó, ele vai ficar nessa posição aqui, o magma vai subir pela outra, então essa bomba aqui vai puxar petróleo pelo mapa inteiro, pela lateral aqui, então se eu precisar de petróleo em algum lugar, eu tenho um cano por onde puxar, e aqui vai uma bomba, tem que ficar de olho lá em cima, porque senão o petróleo vai vazar, tá, deixa eu até dar uma pausa aqui, é shift 4 lá, já começou a pingar, e nem chegou aqui ainda, rapaz, olha a distância, que isso, não chegou ainda, a primeira leva de petróleo, ah, é muito longe, tá, vamos voltar aqui embaixo, aqui, ó, e vamos colocar aqui também a eletricidade, essa bomba, puxa aqui pra fora, e um sensorzinho aqui pra controlar essa automação, aqui, um sensor, e uma automação, não pode esquecer essas coisas, tá, porque depois você não vai conseguir fazer não, e, pra finalizar, um esvaziador de botijão, vamos lá em cima, cadê, começou a pingar, tá chegando, ó, beleza, vamos deixar juntar uma certa quantidade aqui, vamos ver como é que tá aqui a situação, temos aqui já, vamos deixar juntar aqui uns 200 quilos pra começar, pra fazer a primeira mudança, acho que tá bom, né, ah, já até parou sozinho, beleza, dá o pliers aqui, pra garantir que não vai mais entrar petróleo, porque nós vamos precisar do quê? Esse cara aqui, ele só vai mudar, então tem que deixar encher pelo menos mais um bloco, né, não, vamos deixar assim por enquanto, deixa assim por enquanto, que é mais seguro, vamos descer, agora é aqui embaixo, a pegada, lá em cima já tá no esquema, aí eles não conseguem construir isso aqui, então vamos tirar esse bloquinho aqui, vamos dar um K9 aqui dentro, e eu preciso pingar aqui pelo menos uma gota de petróleo pra inicializar, colocar aqui um esvaziador, e continuar, né, a construção aqui da lateral, manter o plano, e aí desse lado aqui eu preciso começar a entrar já, né, então vamos abrir aqui, ó, 4 de altura, só estruturas, vai ter alguma coisa ali que você esqueceu? Até aqui, ó, por enquanto. As escadas também pode tirar. Certo? E aqui eu vou pingar um pouquinho de petróleo pra dar início, pra fazer o airlock. Tem o petróleo? Tenho. Os querido amigo imaginário tá vindo aí. Este bloco vem pra cá. Eu poderia até trocar esse bloco aqui pra obsidiana, pra já começar essa troca de temperatura, né, porque o material vai cair aqui. Eu quero que ele troque temperatura com essa parede aqui, ó. Então vamos subir, manter aqui o esquema. Eles entram lá. Não tem mais nada de petróleo? Só tinha essa gota aí? A Valentina tá trazendo. Tem mais, tem mais, tem mais. Coisa linda, hein? Ó. Dá até orgulho dos duplicantes. Aí, boa. E continua fechando essa área. Aí, pronto. Perfeito, ó. Duas gotinhas de petróleo, exatamente onde elas deveriam estar. Vamos tirar aqui e desconstruir esse cara. Não precisamos mais dele. Ó, só pra garantir o nosso airlock aqui, eu vou fechar aqui, ó, uma área mais ou menos assim. Por quê? Porque se cair algum líquido errado lá de cima, vai estragar esse nosso airlock aqui. Então eu quero evitar esse tipo de coisa. Porque geralmente escapa um pouco de náfeta, um pouco de petróleo bruto. E aí eles vão ficar presos aqui. Tem que jogar com o futuro. Futurólogo. Bom, aqui é isso, né? Essa bomba aqui tá pronta, ela já tá no lugar onde deveria estar. Ela tá automatizada, vai ter energia pra ela. Certinho. O sensor eu configuro depois. E essa porta aqui, então, tranca pra sempre. E aqui nós precisamos de dois gases. O que que eu tenho disponível pra trazer? Sub-10, vamos lá. Tarefas. Vamos ver se eu tenho hidrogênio. Cloro, não tenho. Dioxicarbono, não tenho. Gás ácido, não tenho. Gás natural, não tenho. Hidrogênio, não tenho. E vapor, eu não tenho. Mas eu acho que eu tenho oxigênio e oxigênio poluído. Eu não tenho oxigênio. Mas oxigênio poluído, eu tenho. O ideal era soltar o hidrogênio primeiro, né? Que ele vai, certeza que ele vai ir pra cima. Vamos providenciar um hidrogênio, então, engarrafado pra ele. Aqui, ó. Perfeito. Sub-10 aqui na extração. Isso, garoto. Aí, ó. Um. Dois quilos. Tá bom. Shift-3 lá embaixo. E aqui vamos trazer hidrogênio. Olha, eu acho que eu deveria ainda fazer mais um bloco pro lado. Então, depois que colocar os gases aqui, eu ainda vou puxar mais um bloco pro lado isso aqui. Por quê? Pra não ter o risco do gás vir pra diagonal. Aí, soltou o hidrogênio. Agora, pode trazer pra cá o oxigênio poluído. Né? Porque aí eu empurro o hidrogênio pra cima. E aí, já era. Os dois ficam dividindo aí, ó. A brincadeira. Entraram aqui. Dois de altura. E vamos abrir essa área aqui agora. Rapaz, isso aqui. Eu tô com um cagaço de mexer com isso aqui. Porque tem muito aqui. E eu não sei como é que vai se comportar. Eu vou ter que fazer um teste primeiro. Pra ver até onde o magma vai. Eu já vou até colocar uma escadinha aqui, ó. Dessa forma. E vou abrir até aqui a lateral da porta. Aqui eu também tenho que tirar, né? E aqui vai ser muita pressão. Hum, esse monte de obsidiana aqui. Eu vou ter que tirar tudo daqui. Como é que ficou aqui? Perfeito. Então, remove. Não traz mais nada pra cá. Pode tirar a sub-10 disso aqui. Pode ficar aqui. Não tem problema. Vamos ver se finalizou aqui. Ok. Temos dois gases. E temos líquido nas duas laterais. Perfeito. Temos, né? Fazer uma limpeza aqui do que der pra limpar. E aqui é a hora da experimentação agora. Eu preciso saber pra onde é que eles estão levando isso aqui. Aqui, ó. Estão trazendo pra cá. Pronto. Não é mais pra trazer pra cá. É pra trazer pra cá, ó. Coletar somente tudo. Sub-9. E aí fica muito mais perto agora pra eles trazerem as coisas. Que vai ser aqui. Opa, só coloquei um. E eu consigo tirar as coisas aqui de baixo aqui mais fácil, ó. Já estão pegando, ó. Tem que aproveitar e descer essa escada até lá embaixo, né? Ah, não dá porque eu coloquei... Escada não falta. E aí aqui eu preciso fazer um teste de... Um teste de... Escoamento aqui. Pra saber até onde esse magma vai. Só que antes eu preciso dar uma limpada aqui embaixo. Inclusive tem uns blocos aqui que eu preciso remover. Estão trazendo pra cá, né? Estão trazendo pra cá. Beleza. Esse cano aqui, ele já tá no filtro, né? Então só se subir petróleo ele vai pro lado certo. Aqui ele tá entrando em contato com esses dois aqui. E eu poderia escoar o restante desse petróleo com uma bomba. Tirar esse cara aqui, ó. Desmonta ele. E aí eu colocaria essa bomba... Aqui, ó. E ela mandaria pra lá também. Pra eu tirar esse... Olha o tanto de petróleo que tem aqui. Que ficou pingando lá de cima. Só faltou energia, né? É, continua a limpeza. Vamos lá. Eu preciso aqui de um sensor hídrico. De tungstênio pra não... Ter uma surpresa desagradável. Pior que agora eu coloquei a automação. Bom, pelo menos eu deixei a automação, né? Isso aqui... Ele vai vir por aqui. E vai entrar... Aqui. Seria tão simples aqui, né? Acho que aqui dá, não dá? Acho que aqui dá, pô. Porque se construir esse aqui eu posso conectar um no outro. Tô viajando. Olha lá. Pera aí. Primeiro. Ele só vai com duas toneladas. Se estiver acima de duas toneladas... Então eu vou colocar aqui um quilo. Se estiver acima de um quilo... Ele abre. Só pra gente ver como é que vai ser uma escapadinha só. Tô com medo de abrir isso aqui, mas vamos lá. É o contrário, né? É abaixo. E quando ele estiver acima ele fecha. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Puts, pior que os duplicantes não terminaram a limpeza ainda. Pera aí. Pausa, pausa. Fecha de novo. Fecha. Ufa. Ah, eles limparam sim. Boa. Vamos lá. Vamos ver. Quando encostar o magma nele, ele vai fechar. Vamos ver até onde vai esse magma. Hum, isso foi bom. Gostei disso aqui. Gostei disso aqui que não deu tempo dele ir muito longe. Isso aqui é interessante porque eu posso colocar a bomba aqui já. Eu colocaria já o bloquinho aqui. Esse cara sai daqui. Vamos colocar aqui alguns andames pra poder trabalhar. Um aqui. E um aqui pra poder acessar essa área inteira. A dúvida é, quando isso aqui diminuir a quantidade, quando a bomba começar a puxar, se ele vai manter essa proporção de saída, né? Porque eu gostei disso aqui. Eu achei que ia escoar muito mais longe por causa da pressão. Ah, nem precisava desse outro aqui debaixo. Tira essas duas escadas. Continua a limpeza aqui dessa área. Tudo limpinho aqui, ó. Pior que se eu desuar alguma coisa aqui, eu vou perder um baita de um vácuo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu puxar um cabo de energia. Que de qualquer maneira eu ia ter que puxar. Até aqui, ó. E aí eu vou meter uma porta de airlock aqui pra gente poder trabalhar safe aqui dentro. Aí como eu falei, né? Eu vou garantir... Esse airlock aqui, ó. Pra esse... Não perder esse hidrogênio aqui do nada. Já vou até fechar aqui. E aí depois eu vou abrir esses dois blocos, ó. Acho que é mais safe assim. Porque a gente garante que o... O gás não vai subir pra diagonal. Vou trocar já esses dois aqui também, né? Depois eu só vou abrir. Aí pronto. Fechei a lateral inteira. Pô, isso aqui dá um trabalho. Vocês não tem noção. Tem que ficar pensando em tudo, tudo, tudo que pode dar errado. Porque se der... O cara deles ficou tudo zoado aqui. Peguei bem no... No save. Vamos copiar essa porta e vamos fazer ela de... Tungstenio. Certo? Esse magma que tá do lado de cá, ele não vai me atrapalhar em nada. Mas eu vou tirar ele só por desencargo de consciência. Que eu não quero ter uma surpresa desagradável. Que eu tenho que pingar uma nafta aqui ainda. Aí. Ele vai resfriar aqui esse magma. Prontinho. Só desmontar e limpar. Certo? E aquela gotinha de nafta aqui agora. Eu acho que eu tenho nafta já. Talvez... Eu tinha uma garrafa de nafta, não tinha. Eu joguei em algum lugar. Só não lembro aonde. Mas antes vamos isolar isso aqui. Acho que aqui tá bom, né? Pronto. Que eles conseguem isolar. Porque se der ruim, tá contido. Se der ruim aqui e eu perder esse vácuo aqui, meu amigo, aí vai lascar muita coisa. Então tem muita coisa em jogo aqui pra... Pra simplesmente falar assim. Ah, dá pra fazer. Dá pra fazer. Tem vezes que não dá. Vezes que é... É sempre ideal evitar, né? Vamos lá. Trazer líquido pra cá. Tem nafta, Marcelo? Tem que ter, pô. É, não tem. Eu levei pra algum lugar já. Aonde é que teria um esvaziador que soltaria a nafta? Aqui, ó. Tem 39 quilos de nafta aqui. Muito simples. Como é que você vai pegar isso aí, Marcelo? Você bota um bloco de malha aqui embaixo. E aí ela fica acessível pra secar. Tem que tomar cuidado que são 39 quilos lá, né? E só vai até... 39, né? Só vai até 39. Ó. Quando tá dessa maneira, ó. Não consegue secar, ó. Não está no chão. Mas assim que construir o bloco aqui, vai transformar ele em chão. Olha lá, ó. Construiu o bloquinho. Mechanics. Pronto. Aí, ó. Seca aí, meu filho. E aí a nafta vai ficar disponível agora pra gente. Mas eu quero pouca coisa. Eu não quero... Eita, construção inacessível? Como assim, mano? Aqui o duplicante não... Ah, tá. Ele não alcança aqui, ó. Vou colocar mais um aqui. Eu achei que eu tinha feito um bloco pra... Não é, mas tá certo. Eu tinha que pôr mais um aqui, ó. Pra eles alcançarem ali. Ó, já secou. A nafta já tá disponível ali. Alguém deve tá vindo trazer já. Vamos ver quem é que tá com a tarefa. O Rafa. Obsidiana. Pra construir ali embaixo. Tá vindo com a nafta, ó. Ó, não vai me deixar cair. Olha, rapaz. 18, 20. Ele pegou 20 quilos. Muito bom. Perfeito. E agora desmonta isso aqui pra mim, por favor. Que eu vou copiar... Que tá lá do outro lado. Copiar isso aqui, ó. Isso... Aqui, ó. Vou copiar isso aqui, ó. Trazer pra cá. E a ideia é que seja... Aqui, né? Vamos ver. Pimba. É isso. As escadas não tem problema. Tudo... Tudo aqui tá ok. Não tem problema, não. Tem uma automação aqui que seria o que desliga essa bomba. Né? Que eu vou precisar de qualquer forma. Então ele já vai ficar conectado nessa bomba aqui. O cano que vai subir o... Ah, tá. Beleza. Ok. Só deixar construir tudo aqui que eu já configuro o sensor. E esse aqui é o cano de resfriamento. Ó, o povo constrói mesmo, hein? Do bruto. Energia. Pode conectar já aqui. Essa daqui também pode conectar já aqui. Não tem problema. Esse sensor aqui, toda vez que estiver acima de... É... 100kg. Pode ficar verdadeiro. O cano que leva o magma é este aqui, ó. Vamos passar ele... Por aqui. Ele pode me atrapalhar depois. Mas eu vou colocar ele aqui, ó. Certo? Porque ele tem que subir no... No vácuo. Essa porta me atrapalhou muito agora, hein? Vou colocar um pouco mais pra cima aqui, ó. Aqui. A não ser que eu trocasse esse... Esse cano que vai subir o petróleo e eu subisse. Mas é que ele vai ficar muito perto do petróleo aqui. Pode dar ruim. Eu prefiro dar um de distância nele mesmo. E esse cara aqui é o cara que vai subir... O magma. Dessa forma. Essa porta eu vou ter que trocar ela de lugar. Desconecta aqui, Marcelo. Senão você nunca vai tirar esse petróleo daí. Vai ficar aí 10 danos aí puxando aqui... É... Toda vez que for nafta, né? Abre. E eu tenho uma preocupação aqui que é exatamente com o aquecimento desse cano. Se esse cano... Quebrar lá pra cima em algum momento... Eu preciso liberar aqui uma pequena quantidade de nafta e depois cortar o cano pra ver qual que é... Aonde que o cano vai começar a dar problema. Porque em algum momento o magma vai tá frio. E vai zoar. Porque até o cano esquentar o suficiente pra não trocar mais. Porque ele é construído a 45 graus, né? A temperatura. Essa porcaria dessa bomba que eu vou ter que tirar, mano. Se eu quiser continuar aqui eu vou ter que tirar essa bomba. Deixar essa porta mais pra cá. Onde é que o fio tá passando? É claro que o fio não tá passando no local certo, né? Ele vai ficar aqui. E aí vamos tirar mais esse aqui. Que droga, hein? Aqui tem que ser um bloco. É, me di errado, né? É aqui que a porta fica. Posso construir já aqui. Dá muito trabalho, mano. Meu Deus, como dá trabalho fazer esse tipo de coisa. E eu preciso resfriar isso aqui, né? Esquecendo do principal que essa bomba aqui tem que ser resfriada. Vou manter essa água aqui. Que eu vou usar ela como resfriante. Igual eu fiz lá do outro lado. Vamos manter esse material aqui. Pra ficar mais fácil, esse cano aqui sobe aqui. E esse cano... Ah, Marcelo fez cagada aí? Ah não, é esse cano aqui, ó. E esse cano aqui sobe aqui. Certo? E aí eu consigo bombear facilmente aqui qualquer líquido pra cá. Só que eu preciso... Aqui, essa porta vem aqui agora. Beleza, agora puxar aqui, ó. Dois blocos aqui. Né? Acho que mais dois. Mais dois blocos aqui. Aqui ele sobe adiabático. E daqui pra cima ele vai virar radiador de alumínio. Ele vai passar por aqui, por essa área. Vai ter água aqui. Vai muito tempo, vai aguentar. Vai manter aquela bomba lá resfriada. Isso aqui sai fora... É pra agilizar esse processo de entrada e saída. Ih, ó! Buguei o duplicante. Se perdeu completamente. Vou desmontar aqui pra dar acesso pros duplicantes. Acho que eu posso abrir aqui, ó. Pra gente abusar das portas aí. Aí, boa, garoto. Pronto, ganhou acesso de novo. Tá liberado. Ah, ah! Não, não. Por cima não. Vocês vão começar por baixo. Vocês tão maluco? Embaixo primeiro. Olha, olha. Eu vou ter que cancelar vocês. Filha da mãe. Vou ter que cancelar. Olha, eles já estavam escavando. Meu Deus do céu. Que susto duplicante tão maluco. Constrói, constrói, constrói. Faltou um bloco aqui, viu? Só pra avisar vocês aí. Não sei se vocês estão cientes. Aí, obrigado. Agora vamos fazer mais um aqui só pra garantir. E agora sim nós podemos dar continuidade aqui, ó. E aqui tem que tirar. Porque tem que entrar com uma ponte pra não travar o nosso resfriador aquático. Dessa forma. Espero que só tenha um tipo de líquido aqui. É, só tem um tipo de líquido. Tá vazando aqui porque tá quente o absalito, né? Aqui tava quente, ó. Então gerou um pouco de vapor, mas já tá resolvido. E agora eu conecto isso aqui. Deixa eu primeiro dar um clears aqui, ó. E agora eu conecto esses dois pra levar essa água pra lá. Certo? Beleza. Temos o giro do resfriamento. Já cortei aqui. Então pode desmontar esse cara aqui. A bomba já está sendo devidamente resfriada. Podemos... O que que eu posso fazer aqui com essa bomba aqui, mano? Ai, meu Deus do céu. Eu poderia trocar esse sensor pra cá, né? Só que aí... É perigoso. Tá. Coloquei uma alavanca aqui. Bom, já iniciou aqui o processo já de drenagem, ó. Então o que que eu quero saber aqui agora? Já tá funcionando. Certo? Aqui nós já temos aqui magma 1500, ó. E ele vai perdendo cada... Essa ponte vai ser muito importante que essa ponte aqui, ela vai garantir pra gente que o magma... Quando quebrar o cano lá em cima... Se quebrar, né? Mas vai quebrar sim, ó. Já tô prevendo aqui, ó. Deixa eu desligar a bomba. Pronto, tá desligada. Agora vamos ver que temperatura que esse magma vai parar. Vai quebrar. Aonde que vai quebrar, né? Isso aqui, ó. É, 1409 ele já... Já dá problema. Mas isso aqui com o tempo vai cada vez... Diminuindo mais, tá? Por quê? Porque o... Conforme vai... É... Subindo magma, esse cano de obsidiano ele vai aquecendo. Até que ele tá subindo bem, né? Não, mas aqui já vai começar a dar problema, já. 1400 e... Ah lá, já tomou dano ali por frio. Ok. Ó, a temperatura do cano aqui... Tá subindo, tá vendo? Ó, 47, 48... Vamos ver aonde que vai começar a dar problema nos pacotes de 10 quilos. Mas até que eles tão indo bem, viu? Não falta... É, falta muito ainda. Tá na metade do caminho. Bom, com o tempo eles vão conseguir passar cada vez mais quente. Só que aqui quando começar a quebrar, vai quebrar de uma vez. Olha lá, ó. Ó. É isso que eu tô falando, ó. E aí aqui o que vai acontecer? Vai começar a retornar agora e vai começar a dar dano em todos os canos. Então eu preciso realmente que esses canos tomem dano pra que eles troquem a temperatura rápido. Tá lá, tá vendo? Quando ele toma o dano, ele troca a temperatura rapidão. Ele tá tentando voltar pra ponte, tá? Ele tá descendo aqui porque ele tá tentando voltar pra ponte. Olha lá, tá vendo? Tomou vários danos aqui, mas nenhum deles é o suficiente pra quebrar o cano a não ser o primeiro aqui. Que é onde deu o problema. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso trocar aqui por uma ponte. Eu posso colocar uma ponte aqui pra não deixar voltar a partir desse ponto aqui, ó. Assim. Eu ponho uma ponte aqui. E eu quebro aqui. Certo? E vamos ligar a bomba de novo. Isso aqui é um processo árduo, né? Pra evitar isso, o que você pode usar? Você pode usar, é claro, canos de isolante, né? O problema é ter isolante, né? Nessa quantidade. O isolante não é tão difícil assim de ter. Mas ter nessa quantidade, aí é absurdo. Aí é bem caro. Vamos ligar de novo a bomba. Ligou. Ó, vamos ver aqui. Vou deixar ela puxar aqui. E a gente já controla essa automação de abertura e fechamento. Pode ver que tá voltando, ó. Por quê? Porque tá diminuindo a quantidade de magma deste lado aqui, ó. E aí a gente vai saber qual vai ser o mínimo que ele vai deixar ficar aqui. E eu vou controlar essa porta do lado de cá. Sabendo esse mínimo que vai ter que ter do lado esquerdo aqui. Tá? Se eu colocar esse sensor pro lado de cá... Deixa eu desligar a bomba. Acho que já foi o suficiente. Beleza. Os duplicantes estão consertando ali tudo. Cadê a ponte? Aqui, ó. O que pode ser feito pra que esse magma chegue lá em cima? A gente pode utilizar o sifo de aí, né? Pode aplicar o sifo de aí pra dar aquela esquentada braba no magma e ele consegue percorrer todo o caminho até lá em cima. Ó, vamos ver se ele vai chegar de novo até o mesmo local. Dessa vez ele já tá chegando um pouco mais quente, ó. É, acho que eu vou colocar uma refinaria lá, hein. Não, é isso mesmo, ó. Tá chegando até o mesmo local, ó. E aí vai quebrar ali. E aí vai voltar. Vai lá. Vai começar a acumular aqui, ó. E vai voltar agora porque quebrou o cano nesse ponto aqui. Por isso que eu desliguei a bomba naquela hora. Pra que ela não entupisse, né? Se ela entope, ela me lasca toda essa entrada aqui. Vamos lá. Vamos fazer alguma coisa aqui, então. Pra ajudar nesse processo. Vamos usar essa área aqui. Eu posso utilizar blocos de malha, né. Que não conduz temperatura com o chão. E aí a gente já utiliza essa água que tá vindo por aqui. Vou colocar até aqui. Blocos de malha. Desce aqui. E aqui, tira esses blocos aqui. Aqui vou colocar uma refinaria. De metais. Que ela vai ser feita de cerâmica. Pode ser cerâmica? Ficar um pouco mais lento a condição da temperatura. Eu preciso desse espaço pra cá. Quebra aqui. Isso, boa. Eu acho que vou ter que fazer uma automação desse lado aqui. Eu não lembro bem como é que ela é. E aí aqui é o seguinte. O magma vai entrar aqui. Ele vai sair. Aqui vai ter uma verificação. Deixa eu verificar. Eu vou pôr a verificação pro lado, né. Vai ter uma verificação com o sensor térmico aqui. E tungstênio. E ele vai estar ligado no interrompedor. Que vai estar virado. Ele pode ser assim, na verdade, né. Porque aí... É, depois vai ficar difícil de eu conseguir trocar a temperatura. Mas acho que não. Porque eu posso usar essa parte aqui de cima, ó. Vamos ver. Ele fica aqui. Aí esse cano vai verificar. Se não tiver a temperatura correta, ele entra aqui. De volta. Se tiver a temperatura correta, ele sai pra cá, pro sistema de volta. Vamos começar a jogar magma lá pra dentro dele. Vamos lá. Liga aqui. Eu preciso mudar essa prioridade aqui, ó. Preciso mudar essa prioridade. Eu preciso fazer aquele esquema de verificação. Cabinho automatizado aqui. Energia. Pode ser essa mesmo. Não tem problema. Olha o tamanho da tomada do interrompedor. Aqui ainda é refinaria de metais, ó. Então significa que se eu usar esse cara aqui, tá valendo. Se eu usar ele aqui em qualquer ponto aqui, tá valendo. Então, vamos puxar pra cá. E pra cá de volta. Ó, aqui a gente já definiu... A quantidade aqui. Vamos ver quanto é que ficou. 180? 140? Vai, jogo. Carrega. 160. Então, toda vez que tiver abaixo de 159... 161. Ele abre. E aí ele vai... Aí. Fechou. Aí. Quanto foi? Ótimo. Acho que a gente encontrou o ponto perfeito aqui. É isso que eu preciso. Pra ir tirando exatamente o que eu vou utilizar. Tem que ficar de olho aqui, que senão vai entupir isso aqui, né? Tem quantos quilos já de magma aqui dentro? 400... 400 tá bom. Desliga aqui. Desliga. Olha aí. Chegou a 600 e pouco. Então, essa bomba só vai ser ligada enquanto estiver passando pacotes de magma aqui. Eu acho que dá pra utilizar essa automação, ó. Tirar aqui. Aí aqui... O magma, ele vira rocha igne... Rocha gasosa. 2.356. Tem que ver quanto de temperatura vai ser despejada nele. A gente pode trabalhar aqui com... O que eu tenho muito aqui? Que eu posso aquecer esse magma? Tem muito cobre, né? O cobre vai aquecer... O magma... 80 graus. Então, vai ser de 80 e 80 graus ele vai dar essa subida de temperatura. Então, a gente pega o limite menos 100. Vai, pra ficar uma temperatura segura. O limite do magma é 2.356. Então, a gente coloca 1.256. Porque aí no próximo giro ele já vira rocha gasosa, né? Então, 1.257, na verdade, né? Aqui, quando estiver acima de 1.257... 2.000, né? 2.257... É 2.000? 2.257. Ele fica verde e manda pra cima. Do contrário, fica fechado e manda pra dentro de volta. E essa bomba aqui, ela só vai ligar... Já mandei fazer cobre aqui, né? Tem que ser um material só, tá? O alumínio eu não tenho, acho que o suficiente. Mas ele despeja um pouco mais de calor. Tem o aço, que é o que mais despeja calor, né? Ele aumenta 233 graus. Mas eu não tenho a minha fazendinha ainda de... Deixa eu dar um please aqui, antes que eu esqueça. Aí. Ó, tá mudando a temperatura da refinaria. Deveria, pelo menos, né? 45.4. Eu fiz do que isso aqui? De alumínio, né? De alumínio. Bom, tá encostado na refinaria. É, tem o ferro também, que ele despeja uma quantidade razoável. E eu tenho 19 toneladas só. É o que eu tenho mais é cobre, meu. Eu tenho 307 toneladas de cobre. Alumínio eu tenho 180 toneladas. Dá pra fazer com alumínio, né? A gente vai ter aí um despejo de 112. A gente arredonda pra 120. Dá 2.220, não é isso? É, porque eu já tinha colocado aí 2.220. Eu tinha colocado já 20 a mais do outro, né? 2.220. Se eu estiver acima de 2.220, joga pra cima. E eu mudo aqui a receita pra minério de alumínio. E trago pra cá um armazenador de minério de alumínio. Porque também ninguém merece ficar trazendo toda hora, né? Um armazenador aqui. Não sei se tá trocando temperatura o suficiente aqui não, viu? Tenho minhas dúvidas. Ah tá, faltou o sensor aqui, que eu falei, né? Isso aqui é uma adaptação. Tá só pra subir o magma lá pra cima. Quando tiver quente o suficiente o cano, a gente não precisa mais disso. Aqui eu vou colocar um sensor de elemento de cano. Que ele vai ficar aqui. E ele vai estar interligado com essa bomba aqui, ó. Assim. E aí a gente vai falar pra ele que toda vez que for... Que o magma passar aqui, né? Pra cada pacote de magma que passar aqui, ela fica ligada. Líquido magma. Vamos acelerar isso aqui. E acelerar isso aqui. E aí aqui eu vou colocar agora minério de alumínio pra virar alumínio de maneira infinita. Sub-10 e traz pra cá alumínio, por favor. Minério de metal. Depois isso aqui fica 100% automático, porque você tem todas as... Tudo que produz o aço eu tenho infinito nesse mapa, né? Tem o caranguejo, tem o vulcão de ferro. E aqui eu trago minério de alumínio. Rapidão pra já ficar com 20 toneladas aqui. Pior que eu poderia até colocar uma logística aqui pra fazer isso de forma automática, né? Aqui eu teria que colocar mais um desses painel de condução. Aí, produziu. Vamos ver aqui o loop. Saiu magma. Não está na temperatura ainda esperada, né? Mas já saiu a 1600. Mas tem um erro aqui, né? Que é o seguinte. A bomba, ela não puxa os pacotes incessantes de magma. Ó, já subiu mais um já, ó. E eu preciso pôr outro painel aqui, ó. Pra resfriar o... Por que que não dá? Ué, por que que não dá aqui? Ele tem distância mínima pra construir um do outro? Não sabendo isso, não. Deixa eu ver. É, aqui eu sei que não dá. Aqui eu também sei que não dá cruzando. Mas ele não tem distância mínima, não. Aqui já pode pôr sub 9 já. Não precisa mais ser 10, porque todo mundo já trouxe até encher. E o Felipe tá vindo trabalhar. Trabalhou. Só que tá o que errado aqui? Nada, né? Tá tudo certo. É a bomba que vai dar problema mesmo, porque... Ela não vai ficar ligada. Pra cada pacote, ela não vai puxar um pacote. Temperatura do magma aqui dentro... Estamos já a 1.860... Não. 1.824. Fazer isso aqui com aço é muito melhor. Que é rapidão, né? É 230 graus cada giro. Saiu a 1.937. E o cano de obsidiana vai esquentando. Tem que tomar cuidado que o cano de obsidiana também tem limite, tá? Eita, eu fiz de... Ah, não. É esse aqui, ó. Justo. 2.700. Tá bom. Tá em casa. Eu precisava de mais um pouquinho de magma aqui pra ter duas produções seguidas, né? Porque toda hora o duplicante tá indo embora. Mas já tem magma 2.000 graus aqui dentro. É, fazer isso aqui nesse episódio eu não esperava, tá? Vamos lá. O próximo giro. Tá subindo a temperatura. Estamos falando agora de 2.070 graus de saída. Olha, eu acredito que nesse giro aqui já vai rolar, hein? Estamos falando aqui já de... Aí, ó. Falei? Subiu. E aí ele liga ali o sensor. O sensor fala pra... Pra bomba voltar a bombear. Porque tá... Tá vendo? Tá pulando um pacote. É isso que eu tô falando. E ela já parou de bombear. E aí, quanto que encheu isso aqui? Não encheu o suficiente. Tem que botar um atraso, né? Tem que botar um atrasinho aqui. Mas vamos ver. Agora chega até lá em cima. Agora é certeza. Porque agora estamos falando de 2.000 e... Tranquilão ele vai chegar até lá. Vixi. Vamos ver quanto é que ele vai chegar lá de temperatura. Porque lá também tem que tomar cuidado, tá? Lá em cima lá também é perigoso. Porque aqui a gente tem que esperar esse alumínio... É... Fundir. E eu não lembro se ele... Se é 8.000 mesmo. Mas se não é 8.000, é 7.000 e uns quebrados. Que ele aglutina em líquido. Vamos lá. Vamos esperar o magma chegar lá em cima. Pra gente poder finalizar esse episódio, né? Com a coisa acontecendo. Olha, ele já perdeu mais de 100 graus, ó. Não, ainda não perdeu 100 não. Porque ele subiu a 2.220. Mas o magma continua sendo aquecido aqui embaixo, né? Tá rolando aqui, não tá? Tarefa atual. Tá rolando ainda aqui. Só que vai parar esse sistema. Eu preciso colocar um delay. Aqui, ó. Eu preciso colocar aqui um... Um buffer, né? Eu preciso pôr um buffer aqui. Que ele vai manter durante alguns segundos ainda ligado. Enquanto não tiver. Mas esse tempo eu não faço ideia qual que vai ser. Tem que ser o dobro do tempo que o magma ficou passando, né? É isso. Tem que ser o dobro do tempo. Cadê? Tá chegando. Chegou lá em cima. Beleza. Chegou acima de 2K. Olha lá. Ele vai pingar aqui. E aí o que vai acontecer com esse local? Cadê o alumínio? Ó, o alumínio esquentando, ó. Devagarzinho, mas esquentando. Né? Só quando esse alumínio ficar líquido... Que a coisa vai começar a acontecer. Caramba, as placas... Por que que essa aqui esquentou tanto? 1700 e... Que doideira. Aqui eu posso fazer o seguinte, já... Começar a transferir essa temperatura. Um bloco de diamante aqui. Um bloco de diamante aqui. E... Três placas de condução. Pelo menos uma aqui e uma aqui, né? Eu posso pôr nas diagonais também pra acelerar o processo. Porque placa de condução não transporta pra placa de condução quando tá... É... No vácuo, né? Elas não transportam entre elas a temperatura. Mas tá bom. Conseguimos trazer o magma aqui em cima nesse episódio. Como era esperado. Né? Eu só não esperava rolar um sifode aí do nada. Na verdade isso não é um sifode, né? Eu só tô aqui... Ó, já subiu mais magma, pô. Tá rápido até. Não é um sifode, na verdade. Porque o sifode, ele... Né? Ele depende de fundir... É... Outros metais com a temperatura que sai da... Da refinaria, né? No caso aqui eu só tô esquentando magma mesmo. 74... Tá, é. Tá diminuindo a temperatura. Ó, falta resfriador, ó. Falta resfriador. Então aqui eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que... Eu tenho que terminar esse episódio, né? Pra falar a verdade. Mas aqui, ó. Pra garantir que isso aqui fique funcionando sozinho. Eu tenho que falar pra ele quanto que eu quero que... Cadê o buffer, pô? Aqui, ó. Colocar um buffer aqui. Dessa forma. E aí aqui nós estamos falando de... É... 40 pacotes, né? Porque quando sai daqui, sai 40 pacotes. Ou seja, se o último pacote passar e tiver verde ainda, ele vai segurar esse buffer durante 80 segundos. Que aí a bomba vai puxar exatamente o que precisa pra suprir a diferença que passou aqui. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Então aqui a gente tá falando de um buffer de 80 segundos, certo? E aí vamos ligar isso aqui manualmente pra dar mais um pouquinho de... De material aqui pro sistema. Porque só tem 200 quilos. 280 aí. Beleza. Vamos colocar aqui o suficiente pra... Manter isso aqui funcionando. Tem 400 quilos e aí eu tenho que colocar mais 400 quilos pra ter duas produções seguidas. Tem que tomar cuidado com a quantidade aqui. Deixa eu desligar rapidão. Pra não dar zica. Tem uma produção garantida. E faltou... Faltou 60... 60 quilos. Acho que deu, né? Deixa eu ver. 10, 20, 30, 40... Deixa eu ver aqui. Faltou 10 quilos ainda. Ó, porque tem uma de 400 produzindo e tem uma parada de 390. Faltou 10 quilos. Liga, desliga. Acho que deu, né? 402. Hum, esse pacotinho de 2 aí no finalzinho é um perigo, hein? Pra isso aí virar rocha gasosa. Só que aqui ela já vira... Magma na hora, né? Saiu aqui fora, encostou aqui em qualquer coisa, já vira magma e não tem problema. Agora a gente tem duas produções seguidas. De alumínio garantida aqui. E eu quero ver se esse buff vai funcionar. Vamos esperar. Ó, deu duas produções seguidas. Ele já engatirou a próxima já. Não parou. Acho que eu fiz cagada aqui, né? Ele tem que esperar 40 segundos depois que termina, né? Eu coloquei 80, eu coloquei o dobro. Não faz sentido, porque quando passa o último pacote já foi 40 segundos. E aí seria 40... Ah não, tá certo, é mais 80, né? Porque são... É duas puxadas pra cada um. Vamos pôr 40 só pra ver como é que fica. Deixa eu terminar aqui essa aqui, vamos ver. Aí, vamos lá. Acho que agora vai, hein? Ainda não foi? Caramba. 2.170. Aí, agora foi. Vamos lá. Ligou. O buffer fica resetando. Vai ficar resetando, resetando. Quando passar o último pacote, ele ainda mantém mais 40 segundos, né? Que é o dobro do que passou. E aí a bomba continua ligada. Puxando. Pra que a gente garanta mais 400 quilos de volta pra dentro. Vamos ver. Como é que vai ficar? Desligou. Vamos lá. Quanto ficou aqui dentro? 400, 412. Não. Passou. Passou 10 quilos. Passou 10 quilos. Vamos diminuir esse buffer aqui pra... Vamos colocar 35 segundos. Não pode passar, não. Pode faltar. Passar não pode. Vai desligar o buffer. Perfeito. E vamos ver como é que vai ficar aqui a quantidade aqui dentro. Agora estamos falando de 291. Tem que deixar passar mais uma produção pra ver. Mas tem 12 quilos ainda a mais aí o tempo inteiro. Descobri de onde que veio esses 12 quilos a mais. É claro que a bomba na primeira puxada... Opa! Aqui deu erro. Ficou mais do que eu esperado. Ficou 189 dessa vez. E a gente vai controlando isso aqui. Então agora eu vou colocar abaixo de 190. Abaixo de 189, né? 190, Marcelo. Aí. Vai 190. Entrou. Fechou. Beleza. Dividiu. E dividiu. Ok. E aí eu vou controlando isso aqui. A gente vai ter que adequar esse sistema aqui com o tempo. Por enquanto a gente mantém dessa forma. Com o tempo a gente vai adequar ele. Mas tá funcionando. Episódio demorado, hein? Episódio demorado. Vamos ver como é que tá a temperatura lá em cima do... Do alumínio. Ele está a 340... Tá faltando 100 quilos de alumínio aqui. Alguém passou a mão aqui. Em 100 quilos de alumínio. Mas não tem problema. Não tem problema não. 340. O sensor térmico tá a 2.000... Se fosse chumbo aqui já teria resolvido, né? O problema é que se eu colocar o chumbo aqui agora a gente vai ter um problemão. Porque tá subindo bem devagar a temperatura. E a rocha ígnea tá ficando aqui dentro. Ah! Eu tô com medo de trocar o bloco de baixo. Eu até posso trocar esse bloco aqui por um bloco de... De alta condutividade. Só não pode ser alumínio, é claro, né? Pode ser o próprio bloco de diamante. Mas por enquanto vamos deixar assim. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Cadê? Aqui! Falou! Tchau! 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 E aí